Eu já quero saber de você, Parisotto, desde quando, acho que foi em agosto, né? Em julho teve o documento da interdição, em agosto acho que o último paciente, como você me disse, saiu do hospital. E quantas pessoas até hoje aí estão sem atendimento do hospital psiquiátrico? É, em julho do ano passado nós recebemos um e-mail, acho que já tinha passado até do horário comercial, nós recebemos um e-mail falando que nós não poderíamos mais receber pacientes e que nós tínhamos 15 dias para que desse transferência ou alta para os pacientes que se encontravam internados no nosso hospital. Quantificar quantas pessoas estão precisando do nosso serviço é algo difícil, mas o que pode ser dito é que há mais de 800 pessoas na lista de espera da central de leitos, de regulação de leitos aqui do Paraná. E nós temos 252 leitos, poderíamos ajudar a diminuir essa fila de espera. Vamos começar com o Calazans. Boa noite, Maurício. Boa noite, Calazans. Prazer recebê-lo aqui. Assim, como a gente está começando ainda, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência quais são os motivos que levaram à interdição e como vocês avaliam o posicionamento passado pela administração, pela prefeitura, para vocês. Olha, os motivos que foram apontados até agora, pelo que eu consegui compreender, são divididos em uma parte estrutural, que a nossa estrutura não está adequada à RDC50, que é uma resolução normativa que determina várias regulamentações acerca de hospitais, só que ela é feita de uma forma abrangente para hospitais gerais. Então, o que eu posso te dizer com confiança é que nenhum hospital psiquiátrico, que é um hospital especializado, segue, aqui no Paraná, pelo menos de todos os hospitais que eu visitei, segue a RDC50, principalmente 100% da RDC50, que é o que está sendo cobrado da prefeitura. E a outra questão, pelo que eu pude perceber nas últimas falas do Clovis, é que não é só a estrutura, também é o tratamento dado. Eles falam do plano terapêutico singular, mas que é uma coisa que a gente sempre teve. Mas isso consta de documento, a prefeitura documentou isso para o hospital, essa questão do tratamento, apresentou as razões por escrito. Aí que está o problema. A questão do plano terapêutico singular, não houve em momento algum uma especificação do que é que eles querem. A gente teve uma reunião, o nosso diretor técnico e clínico, ele é um psiquiatra que foi coordenador do curso de residência em psiquiatria da Oningá. Ele é psiquiatra há mais de 30 anos e a gente tem um corpo clínico e técnico abrangente e até agora a gente nunca teve um plano terapêutico singular. Claro, é uma questão muito difícil de se alegar isso.